Opa, e aí meus caros amigos da Elite Clássicos, eu sou o Esu, e eu tô de volta com Mega Man Legends 2. É, vamos então para as nossas próximas missões, né? Vamos ver, move. Eu tenho que voltar para o deserto. E procurar a cidade, porque temos uma missão para fazer lá, né? Para ir para a próxima ruína, eu tenho que lutar contra os bones que tomaram a cidade. E esse local continua dando lag. Eu sinto muito, eu não consigo evitar esse aqui. Vamos correr aqui. Alagando tudo, até o áudio. Bom, pelo menos reduziu bastante o sofrimento. Ok, é... Salve a cidade. Missão, né? Liberte a cidade de Kimotoma. Das guardas dos bones. Suas forças estão escondidas por toda a cidade, você precisa encontrá-los. Ok, eu preciso derrotar todos os bones. Vai ter várias armas, server bots. Vamos precisar derrotar eles. Ok. Eu estou com um bom dano, um bom rapid, né? E energy. Mas o meu alcance está uma droga. Acho que eu vou precisar de ter um bom alcance numa certa área aqui. Já vamos derrubar essa torre aqui. Eita! Espera aí. É por aqui por baixo. É, meu, o alcance está muito baixo mesmo. A música, ela meio que muda, né? Quando ela mudou é porque você já terminou o que tinha que fazer aqui. Se escapou um server bot por aí, não tem problema não. Os server bots desarmados não são de nada. Tá, vamos entrar aqui então. Por aqui. Vamos, liberta os reféns. Destrua as armas e resgate os cidadãos captivos. Se você não conseguir atravessar as defesas dos piratas, tente flanqueá-los. Eu to flanqueá-los. Tá, dá pra fazer isso por aqui. Checar os imóveis aqui, ver se tem alguma coisa. Eu acho que não tem nada aqui. Eu consegui destruir aquela grande arma. Porque são quatro armas que tem ali. Três metralhadoras e um canhão. Se eu destruir o canhão, aí a chave fica liberada pra mim. Pra salvar os reféns. Só que eu tenho que destruir as metralhadoras. Eu meio que não... É meio difícil acertar eles daqui. Porque é uma chuva de balas que eles... Solta ali. Olha. Opa. Tá, já chega aí. É. Eu não consigo nem me mexer. Caramba. É. Acho que a melhor maneira... Eita. A melhor maneira de acertar esses caras é do outro lado. Pra que eu não consiga acertar eles. Vamos ver se eu subir aqui. Mas o alcance tá ruim. Deixa eu tentar o meu... Homem Seeker. Ah. Não. Seeker nisso. Será? Nesse nome agora. Caramba. Toma aí. Buster Parts. Ahn... Vital Range Buster Alpha. Alcança. Não. O tiro bate na... Ah. Tá acertando. Não. Não entendi. Pera aí. O acerto... É porque o tiro... Ele tá batendo na cerca ali. Poxa. Eu tô levando aqui, hein. Agora sim. Beleza. Caramba. Levei uma surra desses caras, hein. Bom que eles droparam... Recuperadores aqui. Tinha uma... Tinha umas caixas aqui. Explodiram, né. O cenário é meio destrutivo aqui nessa área ali. Tem uma pessoa ali. Ok. Equipamentos. Lancer Parts. Tiro Range. Ops. E põe o que é? Energy, né? Turbo Charge. Show home missile mesmo. Use a chave aqui. O que era pra eu vir aqui depois, ó. Obrigado. Minha torcida ajudou. Trabalhei muito por isso, né. Me ajudaram. O quê? Você vai nos ajudar? É verdade. Isso é ótimo. Eu? Eu sou um motorista de... Caminhão. Caminhoneiro, né. Ah, eles me capturaram e me prenderam aqui. Isso aqui ia ficar louco. Deixa eu saber se você precisar de minha ajuda. Ok, eu vou precisar da ajuda dele. Mas eu vim pela direita primeiro. Eu precisava ter que confirmar... Uma coisa antes de iniciar aqui essa missão de resgatar reféns. Porque eu ia precisar de um caminhão pra atravessar, mas o Megaman ali não pode dirigir. Ele precisa ficar por cima, né. Então... Eu perdi tempo aqui. Devia ter ido pela esquerda primeiro. Ah, não tem pro... Opa. É só um servo abatezinho comum. Ele tá jogando bombas em mim. Eu acho que ele tá jogando alguma coisa em mim. Acho que não tem nada aqui. Eu lembro de uma estante de livros que tem dinheiro. Mas não é que... Ah, deve ser essa portinha aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Ok, meus enes. Tá, é... Eu não preciso lutar contra esses server bots. Tá. Não sei que eu tô olhando ali no mapa. Pra pessoa... Pra usar zero. Mas tá tranquilo. A música já mutou, então eu vou ter que derrotar os inimigos ali. Ah, o Serra Botical no chão, você não precisa. Abusar dos bichinhos. Ok, acabou. Tem umas áreas aqui em cima que eu posso explorar. Oi? Eu não sei se eu devia rir... Não. Eu não sei se eu devia estar rindo... Dos bones ou fugindo deles. Tem alguma coisa aqui pra ver? Acho que não. É. Acho que não tem nada de interessante aqui. Enquanto eu tiver o meu bichinho, eu não vou ter medo de nada. Ela é fofinha, não é? E? Tá, eu já... Já passei tudo aqui. É... Não dá pra entrar naquela porta lá em cima. Até porque ela não abre mesmo. Não dá pra alcançar lá também. E aí, atravessa as defesas inimigas. Destrua todos os robôs. Bane, se você precisar de ajuda. Peça aos moradores. É. Tem essas barreiras elétricas. E eu não consigo atravessar. Porque tem... Tem uns tanques de guerra lá do outro lado. E eles vão ficar bombardeando aqui. Eu não vou conseguir atravessar. Aí. Estourou ali no chão alguma coisa. Acho que era uma mina. Ah, o caminhoneiro já tá aqui. Eu não preciso voltar pra falar com ele. Depois de ter checado... Né? Ei, aí. Obrigado por me ajudar lá. Deixe-me retornar o favor. Não tem necessidade de me agradecer. Só se acolhe. Obrigado, senhor. Eu ensinar eles a tentar levar a nossa cidade. Eles acabaram com as pessoas erradas. Precisa-me retornar. Eu vou rampar. O resto é pra você. Mas como o cara já tava ali, né, do lado do caminhão, então pra mim foi até mais rápido. Achei que ia ser pior, mas acabou me ajudando. Ok. Alguns moradores, e eles vendem coisas. Light Barrier, Resistor Ship, Light Ship. Eu vou juntar aí, né, pra comprar. Depois. Mas... É de... Não. Adoro. Eu já tô com armaduras melhores, acho. Moça bonita, moça formosa. Ok. E é que eles vendem, o Resident Evil 43. Muito bom. Eu não acho que eu vou tá vivo pra ver isso. Ai, ai. É... É... Tem um server bot aqui, nada de mais. Tem um... Veja uma olhada, Mega Man. Talvez você possa encontrar algo lá. Acho que vou ter uma batalha contra a Boise agora. Não tenho certeza, vamos ver. Ainda tem mais essa área aqui. E aí. Já que não há mais estátua pra... Tipo, pra cultuar, né? Eu peguei as oferendas pra mim mesmo. Ah não, a estátua subiu. Se algo acontecer com a estátua, o desastre vai cair sobre a cidade. Eu só espero que seja uma lenda. É, roubaram a estátua da cidade. Vai ter uma gimmick aqui. Aliás, eu vou... Ainda bem que eu lembrei desse negócio da estátua. Vou salvar o jogo. Porque se eu fizer alguma caquinha aqui... Alguma coisa errada com essa estátua, eu posso quebrar ela. Aí eu... Só download aqui. Porque se essa estátua quebrar... Cuidado, Mega Man. Eu estou lendo uma força de energia grande atrás dessa ponte. Provavelmente é o robô do Bond. Se a estátua quebrar, os cidadãos não vão gostar. Eu provavelmente vou ter que desembolsar uma grana pra poder reconstruir uma estátua dessas, que vai custar muito caro. Então vamos tentar não destruir a estátua. Então vamos tentar não destruir a estátua. Você ouvir me? Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Não acredito. Eu não tenho muito dinheiro para comprar o novo produto para a estátua. Eu acho que eu tenho que face facts. Vamos ter que fechar o shopping. Então... Isso significa... Uh... Mr. Cheezo! Hum? Oh, não me diga ele já está aqui. Sorry. Oh, come on, you guys! Those machines are cheap, you know! Hey, Tron! Tron! Can you hear me? How are things at your end? Tron, here. We've more or less figured out where the key is. Now all we have to do is figure out how to get inside. Bye-bye! Good work, you two! You be careful down there, alright? Is he there already, Cheezo? Yeah, it looks like it, sis. But don't you worry. I will take care of him. You be careful yourself, big brother. Leave it to me, sis! Alright, everybody! Are you ready? Let's get that blue boy once and for all! Yeah! Huh? What's that? Long time no see, blue boy. It's been a while, hasn't it? I hope you haven't forgotten about me, or what you did to me. If you think this time will be like the last one you're in for a big surprise. See this? This here statue is the symbol of this town! It's a cultural treasure. It's more important to them than anything! What do you think would happen if it got destroyed, hmm? Even if you don't care what the people here think about you if it's destroyed. Just think about how much it would cost to replace it. It's solid gold! Who knows how much it's worth? If you don't get in our way, I'll put it back where it belongs before we leave, okay? Alright then! Get going! Get out of here! Ugh! Don't listen to him, Mega Man! He's just a pirate! Do you think he'll keep his promises? He probably plans on stealing it anyway. Even if it's destroyed, the people might forgive you. Don't worry, Roll! I can beat him without damaging the statue! What are you babbling about yourself? I said get out of here! If you don't, I'll make you leave! Go, Blitzkrieg! Go! You're the one! You're the one! 4 seconds! 5 seconds! Go! 5 seconds! 5 seconds! Go! Eu não acho que a estatua pode fazer muito mais disso. Você está tentando não atirar a estatua, certo? Você não importa? Você não importa? Arr! 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 Não parece que eles fizeram muito dano, Mega Man. Eu não acho que eles vão fugir. Cuidado! Você pode acabar com elas e pôs. Abra W Mad. лом fazer o Dogg de Drone B. Abra W Mad. A obama é Rainha, pbmD. E humanidade de Drone Burns. Prodiviforme de Drone B. Cadê ele? Bom, eu vou derrotar ele... Normalmente. Já que não é tão difícil derrotar ele assim, eu posso tentar depois... Vencer ele sem destruir a estátua. Eu vou precisar de alguma estratégia. Dá pra parar quieto. Não dá, né? Ele não é difícil, mas é que... Fica entrando na areia aí com esse robô dele aí, essa... Tubarão da areia. Bom, você... Au! Vou acabar morrendo. Então, o item... Pequeniclant. Isso. Galinha frita. Vou guardar a galinha frita pra... Emergência de último chefe. Porque só existe esse. Eu vou guardar a galinha frita. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? foi um treinador culturais dessa isla. Todas as comida e as suprimentos que nós recebemos têm sido destruídos, Sr. Diesel. Nós não temos nada mais para vender no restaurante. É optotron e bond. Nós temos que pegar a moeda. Se não, eu não sei o que vai acontecer com nós. Nós não podemos pagar o dinheiro. Nós vamos morrer. Sr. Diesel! Tudo bem, todos. Nós temos perdido! Vamos sair daqui! Ei, Mega Man! Não pensemos que estamos terminados. Você não viu o último de Diesel Bond. Boa trabalho, Mega Man. Agora que os bonds estão vazos, eu consegui mover o Flutter para a cidade. Estou perto se você me quiser. Devia ter um cara escondido por aqui em algum lugar. É o tal do Mercado Negro, né? Para isso você... Ele não está aqui. Ah, não. Ele está aqui, sim. Vamos ver. Desculpe, mas não tem nada para um cara legal como você. Volte quando você estiver um pouco mais... Ah, sei lá. Marginalizar. Enfim. Ele vai vender coisas para o Mega Man. E se o Mega Man tiver com a reputação ruim, né? Eu tenho que cometer várias coisas ruins. E destruir a estátua, eu não sei se conta com uma delas. Reparar a estátua é... Não sei quanto vai custar. Fechada. Mas como que eu faço para sair daqui? Aqui. Aqui está o Flutter. Se eu precisar... Arrumar algumas coisas, eu entro ali, né? Vejo o que dá para fazer. Engraçado, a porta aqui... Essa porta aqui me leva para o centro da cidade, né? O pessoal já está aqui, já. Caminhoneiro ali e tal. Mas... Essa área está em... Reconstrução. Onde está a área da estátua? Está mais fechada a porta lá. Eu tenho que dar a volta? Eu quero saber quanto vai custar para reconstruir. Porque eu acho que eu vou tentar refazer essa luta, só que sem a indústria estátua. E eu pretendo mostrar para vocês. Mas eu acho que vai ficar só para o próximo... O próximo vídeo. É um vídeo aí que eu já mostro para vocês como lutar contra ele sem a indústria estátua. Eu não estava preparado. Essa é a verdade. É essa porta aqui. Ah, abriu agora. Ok. Vamos ver. Vamos falar com esse cara aqui. Estamos coletando as doações para ajudar a reconstruir a cidade. Mil zenes. Só mil zenes. Ele vai ficar pedindo dinheiro. Essa é a verdade. Muito dinheiro. Eu não sei quanto. Mas eu vou voltar. Para lutar contra o... Estão lá sem destruir a estátua. Bom, eu não sei quanto exatamente ele vai pedir. Mas por enquanto eu vou parando por aqui. Caso qualquer coisa... Eu... Reinicio a luta contra o Tissel Bunny sem destruir a estátua. Eu não garanto nada. Mas eu vou tentar fazer isso. E... Vamos ver no que vai dar. Eu vou ver aqui em off. Se vai sair muito caro a reconstrução da estátua. Porque aí eu não preciso refazer a luta também. Eu estou preguiçoso. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficar no branqueiro. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Próximo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.